Jesus te ama Ele pode resolver Jesus Sempre fiel Não falha jamais É maravilhoso E se ama demais Jesus te ama Bom dia povo de Deus Boa segunda-feira Dia 6 de novembro de 2023 Bom dia minha pretinha Bom dia meu amor Bom dia meu pastor Bom dia Família Pão da Vida Segunda-feira Abençoado Nesta semana né Já é o segundo dia Nesta semana já foi ontem né Com a bênção do Senhor Jesus Cristo Bom dia Um dia bem abençoado Na presença de Deus Guardado, protegido, guiado E controlado pelo nosso Redentor que vive hoje Sempre e eternamente Bom dia Bom dia povo de Deus Queridos nós tivemos neste final de semana Um encontro com Deus Maravilhoso na igreja Pão da Vida Foi bênção do Senhor Muitas pessoas perguntando Por que que não transmite? Porque é algo muito particular Uma coisa é um encontro mesmo É, é muito particular Pronto você e Deus E as pessoas que participam do encontro com Deus Também elas tem um compromisso de não relatar nada Deixar porque existem realmente coisas maravilhosas que acontecem lá Mas queridos hoje nós queremos falar amor Sobre amargura Amargura? Amargura Amargura é só amargura Vamos falar sobre isso Sobre raiz de amargura Sobre amargura A palavra de Deus A palavra de Deus fala muito sobre isso Amargura é um sentimento terrível Originado a partir da sensação de tristeza contínua De angústia De rancor Muita murmuração Pessoas com amargura Pessoas com amargura Tem uma tendência natural De reclamar e se queixarem de tudo Quando atinge as nossas vidas Esse sentimento causa perturbação E pode contaminar muitos Disseminando os sentimentos contrários A alegria Ao contentamento e a satisfação Quando pessoas adotam um comportamento negativista De ingratidão Cheio de complexo de inferioridade Baixa autoestima Isso tem uma alta tendência De desenvolver a raiz de amargura Pessoas que se julgam excluídas De tudo e de todos Não tem aquelas pessoas que dizem Ah, não ligam para mim Não me convidaram Não fizeram isso Não é Isso são pessoas que às vezes Não passam nem por esse processo Mas estão tão acostumadas a viver assim Que se tornam vítimas delas mesmo Vítimas de acharem que Todo mundo exclui elas de tudo E você sabe que isso é algo terrível A primeira coisa que nós temos que fazer É amar o nosso Deus acima de todas as coisas Amar o nosso próximo Amar a nós mesmos E valorizar aquilo que Deus tem nos dado Veja aqui Hebreus capítulo 12 No versículo 15 O que a palavra de Deus nos diz Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus Que nenhuma raiz de amargura brote E cause perturbação Contaminando muitos Você vê que a palavra de Deus está dizendo Que quando a raiz de amargura se manifesta Ela contamina a muitos É horrível, pastor A gente fica perto de uma pessoa amarga É horrível, né? Eu creio que muitas pessoas Infelizmente amanheceria hoje Amargurado Mas eu quero dizer Espanta Repreenda Veja o que Jó falou no capítulo 10 No versículo 1 Minha vida só me dá desgosto Por isso darei vazão A minha queixa E de alma amargurada Me expressarei Você lembra de Noemi Quando voltou com Ruth Para a terra dela Quando chegaram lá Disseram Noemi Ela disse Não me chame Noemi Me chame Mara O que quer dizer Amargurada Triste Olha o que fala Provérbios Capítulo 17 Versículo 25 O filho tolo É a tristeza do seu pai E a amargura Daquela que o deu a luz O filho tolo Quem é o filho tolo? É o filho que não valoriza os pais É o filho que Não dá gosto O pai dá desgosto E a Bíblia está dizendo Que esse filho Muitas vezes Ele é motivo Das raízes de amargura Como é que surge A raiz de amargura? É quando você guarda No coração Por isso que é raiz No profundo coração Aleluia Às vezes ninguém sabe Mas você tem aquela mágoa Mas ninguém sabe Tem aquele rancor Muitas vezes você não expressa Não fala sobre aquilo Mas guarda aquilo com você Vai juntando amargura Vai juntando Vai juntando Vai fazendo mal E atrapalha a felicidade E faz com que as pessoas Sofram muito por isso Veja Colossenses Capítulo 3 Versículo 19 Maridos Ame cada um A sua mulher E não tratem Com amargura Não trate sua mulher Com amargura Hoje muitos casais Vivem esse tratamento Amargurado Não tem aquela mulher Que diz Nada que eu faça Agrada a ele Não deixe que o seu relacionamento Que o seu casamento Chegue a este ponto Sempre faça com que Todos nós temos pontos positivos E negativos Mas deixe que flua mais O lado positivo da sua vida Quando você olhar para uma pessoa É costume a gente olhar Só para o que é ruim das pessoas O que é negativo Olhe para as pessoas Primeiro vendo nela A imagem e a semelhança de Deus Primeiro vendo naquela pessoa Que Deus a ama Mesmo que ela esteja No mundo de pecados Mas Deus a ama A palavra de Deus Diz que Deus Não ama o pecador Deus ama o pecador E abomina o pecado Isso é verdade bíblica Então olhe para as pessoas Olhando primeiro assim Deus apesar dela ser assim Deus a ama Veja 1 Samuel capítulo 1 Versículos 9 e 10 Certa vez quando terminou De comer e beber em Siló Estando o sacerdote Eli Sentado numa cadeira Junto à entrada do santuário do Senhor Ana se levantou E com a alma amargurada Chorou muito e orou ao Senhor Pronto Ana chorou muito Aleluia E orou Aqui está mostrando que Ana Que pedia um filho a Deus Para Deus abrir a madre dela Ela chorou Aos pés do Senhor Ela foi chorar Reclamar Da sua dor Do seu sofrimento Para Deus Senhor Senhor compreende Meu sofrimento Ela se queixou Para quem realmente Podia resolver o problema dela Como resolveu E Deus deu Samuel O único Na história De Israel Que veio a ter Os três cargos Mais importantes De Israel Que era juiz Sacerdote e profeta Aleluia Mas ela chorou Na presença do Senhor Jesus A palavra é clara Então para que a raiz De amargura Não brote no coração De outras pessoas Você nunca deve deixar Que o seu mal estar O seu momento difícil Contamine as outras pessoas Chore aos pés de Jesus Que te compreende Aleluia Clã ou tribo De cujo coração Se afaste do Senhor O nosso Deus Para adorar Os deuses Daquelas nações E para que não haja No meio de vocês Nenhuma raiz Que produza Esse veneno amargo A palavra está sendo clara Dizendo Cuide para que vocês Não adorem Quem não pode fazer Nada para vocês Para que vocês Não vivam A amargura De adorar um Deus Que não responde Um Deus Que não tem poder Um Deus Que não pode fazer Nada por vocês Amados queridos de Deus Nós temos muitas vezes Em nossas vidas A vontade De fazer aquilo Que agrada O coração de Deus Mas às vezes Resistimos A deixar Deus Trabalhar no nosso coração Jesus Cristo disse Aquele que quiser Vim após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E caminhe Aleluia Então muitas vezes As pessoas não querem Negar a ela mesma Negar a ela mesma É deixar o orgulho De lado É deixar a soberba De lado É deixar o desejo De vingança de lado É deixar de pensar Só em si Para pensar nas outras pessoas E muita gente Não quer fazer isso A maioria Querem seguir Seus passos Do seu jeito Mas quando nós Fazemos a vontade De Deus Deus faz A nossa vontade Muito bem Chegou a hora Da nossa oração Nós vamos orar E falar com Deus Nesta oração E pedir a você Que ore conosco Pedindo a Deus Que tire de nós Toda a raiz de amargura É verdade Vamos orar Dizendo Pai Santo Deus amado Deus querido Nos ensina Deus A viver com o exemplo De Jesus Cristo Que na cruz Descrucificado Ele olhou para o Pai E disse Pai Perdoai Porque eles não sabem O que fazem Oh Deus Que o exemplo De Jesus Venha trazer As nossas vidas Deus A vontade De viver Para Ti E fazer aquilo Que agrada O Teu coração Nos ensina Nos ensina Deus A aprendermos Com a Tua Palavra E fazermos Aquilo que deseja O Teu coração Livra-nos Do nosso eu Livra-nos Senhor Do nosso egoísmo Livra-nos Das raízes De amargura Pai Pai nos ensina E somente Dele Nos mudando E nos moldando A cada dia Deus Pai nós queremos Pedir que o Senhor Abençoe Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor No coração Fazem a Tua obra Junto conosco E que todo Deus Seja para a honra E para a glória Do Teu santo nome Abençoe os que tem Votos e propósitos Com a casa do Pai E todos que nos ajudam Abençoe a todos Pai poderosamente No nome santo E poderoso Do Senhor Jesus Cristo Este Deus É o nosso pedido A nossa gratidão Por tudo Deus Que o Senhor tem feito Abençoe a todos Em nome de Jesus Amém 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 Povo Santo Glória Daqui a pouquinho O pastor Chico Chagas Pastora Angela No culto do lar Hoje provavelmente Não vai ter O bom dia Jesus O pastor Gabriel Está muito cansadinho Mas Vamos ver se ele consegue Ele está muito rouco também Porque Papai talvez eu não faça Na segunda-feira Tudo bem meu filho Vai descansar a garganta Um pouco né Mas o pastor Chico Chagas Em nome de Jesus Daqui a pouco Vai estar de volta Com vocês E o nosso coraçãozinho Cheio Obrigado por Jesus E por vocês Eita glória Muito bem Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe com pelo menos Dez pessoas Em nome de Jesus Ajude a obra de Deus A crescer E receba a sua recompensa Em nome de Jesus Fica na paz Beijo nas nossas ovelhinhas Até daqui a pouco Se Deus quiser Deus abençoe Assim Acopacha Canta Canta Cantar Canta 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 Canta